Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem vindos ao canal Leomaroto Play. Gente, trazendo para vocês nesse vídeo mais um dia de pagamento com as movimentações do dia 30 e também atualizações do aplicativo Caixa Tem, é muito importante vocês entenderem o passo a passo e o que vai ser pago nesse dia 30 de março. Antes de passar a informação, peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Então gente, dia 30, liberado para o NIS 9 do Bolsa Família, saque e transferência. Você pode fazer o saque usando os cartões amarelinhos da Caixa Econômica, o cartão do Bolsa Família ou o cartão Cidadão indo em uma Caixa Econômica ou em uma Lotérica da Caixa. Mas se você não quiser sair de casa, se você não puder sair de casa, você pode usar o aplicativo Caixa Tem, fazer transferências e pagar contas. Também, gente, liberado o 13º de Pernambuco para o NIS 9. Então quem está dentro dos critérios vai receber até R$ 150,00, parcela única do benefício estadual de Pernambuco. Del Maroto, quem é que recebe? Nascidos em maio, junho, julho e agosto. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, que assim que for possível a gente vai te responder. E também, gente, liberado a atualização, cadastrando o aplicativo Caixa Tem para os nascidos em novembro. Então você que é nascido em novembro, você que precisa atualizar o aplicativo Caixa Tem, existem três maneiras. A primeira, você vai na Play Store do seu celular, na loja digital, baixa o aplicativo e apenas atualiza. Muito simples. Você foi lá, clicou e colocou o nome Caixa Tem. Na hora que você clicar, você já tem instalado, é só atualizar. Certo? Segundo, para você que não baixou o aplicativo, você vai ter que baixar o aplicativo, seguir o passo a passo. E quando você finalizar, também vai estar atualizado. E terceiro, para você que já vem usando o aplicativo há algum tempo, é muito simples. Ou você vai só atualizar o aplicativo, ou então você vai ter que conferir todas as informações, ver se está tudo ok. E depois, automaticamente, o aplicativo vai atualizar para vocês. Então é isso. Atualização liberada para os nascidos em novembro. Saque e transferência liberada para os beneficiários do Bolsa Família, Diniz, nove. E também para os beneficiários de Pernambuco, décimo terceiro de até R$ 150,00 para os nascidos. Em maio, junho, julho e agosto. Mais informações, eu trago para vocês. Até a próxima. Tchau.